A Paulista, os times da região, entraram em campo durante o fim de semana. Acompanhe. Cerca de mil pessoas viram o comercial perder a invencibilidade. O Rio Claro fez o primeiro gol com Medina, que recebeu o lançamento longo e aproveitou a falha da defesa. O segundo gol veio logo depois. Daniel Bueno e Fabão disputam a bola que sobra para Moisés. Na saída do goleiro João Guilherme, ele faz por cobertura. Final, Rio Claro 2, comercial 0. Em Araraquara, a ferroviária recebeu a Matonense. O primeiro gol da partida em cobrança de pênalti aos 35 minutos do primeiro tempo. Cinco minutos depois, o segundo gol. Na volta do intervalo, o Ellington fez o terceiro. E a noite era mesmo da ferrinha. O quarto gol foi esse aí, de Diego Souza. E se o torcedor achava que o resultado já estava definido, a locomotiva mostrou que poderia fazer mais e fechou a noite com goleada. Ferroviária 5, Matonense 0. Ainda na Copa Paulista, o Batataes empatou em 1x1 com o São Carlos no Escatenão. Pelo brasileiro da Série C, o Botafogo empatou em 0x0 com o Mogi Mirim na casa do adversário.